Juan Cardoso, Salvador, Bahia. O isolamento social pode nos deixar confinados com aqueles com quem menos temos afinidade. Como mudar a dinâmica da casa para transformá-la em um lar? Exatamente, Juan, está acontecendo isso mesmo. Pessoas que estávamos muitas e muitos de nós. Podemos deixar muitas porque diz pessoas. Pessoas que estavam acostumadas a se suportarem porque tinham um tempo de descanso, convivendo com os amigos, com os colegas de trabalho, etc. Agora temos que conviver com os nossos inimigos reencarnados ou inimigas reencarnadas. O primeiro ponto a considerar é que na maior parte das vezes não são tão inimigos quanto imaginamos, Juan, com todo respeito à sua proposta de pergunta. E muitas pessoas, eu creio que nesse momento entram em eco com a sua proposta porque estão vivendo isso. A sua proposta de reflexão. Muitas vezes uma pessoa parece insuportável porque está muito próxima. E alguém que parece especial parece-nos ir com muita franqueza e fazer uma análise muito acurada. Chegamos à conclusão que seria muito melhor convivermos com aquela outra. E não sabemos como o nosso relacionamento seria completamente modificado. Para usar a sua expressão, a dinâmica. A dinâmica psicológica e relacional seria completamente modificada se apenas mudássemos o gênero de relacionamento e vivêssemos na intimidade. Ainda que não intimidade sexual, intimidade de familiares biológicos. Ou de familiares que se tornaram quase da parentela com sanguínea porque casaram-se com alguém. É o caso do clássico núcleo familiar de pai, mãe e crianças ou adolescentes filhos que moram em casa ainda. O pai e a mãe não são parentes biológicos entre si. Mas existem parentes biológicos entre si por excelência. Os filhos e as filhas. Então acaba sendo uma relação muito poderosa ainda que o sexo vá à falência. A parte sexual erótica do casamento vá à falência. Pode acontecer isso. Existem relacionamentos que podem começar com amizade e se convertam em relacionamentos... Podem começar com amizade e se convertam em relacionamentos conjugais e relacionamentos conjugais que se terminem em relacionamentos amicais. Isso é muito conhecido. Entretanto, primeiro consideremos que talvez as arengas que vivamos no universo doméstico, as pequenas rusgas, não sejam dramatizadas. Porque em estado de confinamento, estudiosos já fizeram experimentos com animais apinhados em locais apertados. Eles tendem a ficar mais aguerridos. Não vai ser inteligente. Vamos sempre focar nisso. Juan e todas as minhas amigas e amigos que nos ouvem vamos procurar ser o mais racionais possível. Eugênia Spazia, numa fala hoje nessa madrugada, na madrugada de hoje, disse que o foco deve ser racionalidade responsável fraterna. Com um conceito só. Temos que ser racionais no sentido não de utilitarismo pessoal. Isso vai ser suicida. E vai ser destrutivo de todas as formas. Que vai voltar para nós. Podemos nos proteger normalmente e sofremos o efeito depois. Responsabilidade fraterna. Se formos racionais, mas com responsabilidade, numa atitude sinceramente fraterna, podemos até ser enérgicos. Você ultrapassou um limite que eu não gostaria que ultrapassasse. Vai ser ruim para nós dois. Ou para nós duas. Fazer um esforço muito grande para mantermos o espaço, graças a Deus, nessa era. Olha como a divina providência é sábio orquestrando um evento como esse de confinamento mundial em massa. Permitam a redundância. Quando temos o recurso dos contatos à distância. Então, quando você se sentir mais confinado e confinada para as amigas do gênero feminino, porque sua pergunta, Juan, sei que ressoa no coração de muitas pessoas, faça uma ligação para uma amiga, para um amigo, uma irmã ou um irmão é ideal. Uma ideal, quero dizer, de vários níveis de ideal. Pode ser afinidade futebolística, pode ser afinidade de uma espécie de opinião política, pode ser afinidade religiosa filosófica, pode ser afinidade de querer bem, misteriosamente, como gostamos de algumas pessoas, como se fossem irmãs e irmãos. e nem sabemos ao certo qual o motivo. Então, que você e todas e todos nós entendamos que estamos numa fase ainda de ajuste, de adaptação, reconhecer que vivermos esses períodos de ajuste, vivermos a nossa necessidade de uma era nova, vivermos a necessidade de abrirmos camadas mais profundas de nós próprios, nós mesmas. Muitas pessoas não têm perfil à reflexão. É interessante que em quase todas as tradições espirituais, as que eu tenho conheço, as que eu tenho conhecimento, as que eu conheço, as tradições do Oriente e do Ocidente, as grandes tradições que, mesmo as que se modernizaram, ou até linhas recentes esotéricas, linhas recentes espiritualistas, elas têm a previsão quase todas, há poucas exceções, de isolamento como método de espiritualização, como método de despertar, como método de enxergarmos mais profundamente a nós mesmos, nós mesmas. Meditar e orar é uma forma de inclusive melhorarmos nosso sistema imunológico, diminuirmos a probabilidade de desenvolvermos enfermidades mentais, porque estamos sendo acossados a estarmos mais ansiosos, ansiosas, a termos surtos de pânico, muitas pessoas começam a ter dispneia, por exemplo, a dispneia tem múltiplas causas possíveis, a mera ansiedade pode gerar dispneia, por indução, autossugestão, a pessoa pode começar a sentir falta de ar sem razão aparente, uma questão grave de alguém ao lado por influência mediúnica pode fazer com que nós sintamos a dispneia entre outros sintomas que parecem a covid-19 sem nem de longe a pessoa está padecendo disso, as pessoas que têm problemas inspiratórios crônicos desde infância, eu sou uma pessoa dessas, sentimos falta de ar a troco de nada, pequenas reações alérgicas, o que for, o que aproveito com isso dizer, tanto quanto nós podemos fisiologicamente desenvolver alguns problemas nesse período mais difícil, podemos desenvolver e desenvolveremos situações de maior dificuldade em termos sociais, dos relacionamentos interpessoais, então, que nós encaremos isso como um campo de batalha, o New Thought fala há algumas décadas, na verdade um pouco mais, se formos considerar os predecessores desse movimento de pense positivo, vamos ser otimistas, vamos, amigos, amigas, isso é insensato, nós precisamos, como transformar a dinâmica de uma casa num lar, de grupos de pessoas que não são afins em afins, não vamos converter, mas nós podemos estabelecer um não pensamento positivo, mas um pensamento correto, racional, vamos estabelecer uma confraria, vamos estabelecer os limites do meu espaço e da outra pessoa, vamos tentar agir de modo a ser persuasivos, negociar, sermos diplomáticos, diplomáticas para que o outro compreenda, a outra compreenda que ou estamos todos em harmonia ou todos perdemos, não necessariamente estreitando a intimidade que não é possível, mas exatamente respeitando que mesmo convivendo debaixo do mesmo teto não podemos ser tão íntimos agora às pressas a toca de casta da noite para o dia como se fala no vernáculo nos tornar os melhores amigos a família ideal não vamos viver isso então que todas as tradições propõem isso o isolamento para que nós nos voltemos para dentro que não seja total a clausura completa é ruim mas Jesus partiu 40 dias para o deserto para ser tentado pelo diabo diabo do latim diabo separação para que nós sejamos faceados com os nossos aspectos diabólicos demoníacos no caso nosso senhor Jesus dou meu luxo de presumir que não era nada dentro dele próprio e se não era de dentro dele próprio era muito mais poderoso fora ele era o self por excelência usando a linguagem um guiana então um ser que era só luz atraia uma sombra poderosa fora mas nós seres humanos temos uma dinâmica para usar a sua expressão um pouco mais forte é que nós temos aspectos sombrios que sintonizam com a sombra e a treva fora de nós mas essa sombra e essa treva só tem acesso a nós por nossa própria sombra interior os aspectos menos felizes vamos considerar a sombra psicológica apenas nesse sentido estrito de aspectos menos saudáveis ou menos felizes de nós mesmos de nós mesmas somente por essas chaves de sintonia essas matrizes psíquicas psicomorais é que nós descobrimos que nós temos a sintonia a ressonância o eco com aquelas forças externas e aí o que é que elas fazem em vez de nos fazer o mal elas nos ajudam a remover não remover como disse a pouco como cindindo e colocando pra fora mas sim como transformando absorvendo o conteúdo de energia psíquica daquela força sombria e reaproveitando assim como aproveitamos alguém vai dizer mas não mas há coisas em mim que são completamente inaproveitáveis são putridas isso aí é podridão pura não podemos ter aspectos em nós mesmos que vemos assim isso é podridão pura me permitam lembrar de um clichê quase o espírito dos meus pais nos pede que observemos contemplemos essa questão de sempre nós podemos transformar o que é putrefacto em nossas vidas o que está em processo de decomposição o que é venenoso como adubo 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 para árvores Jesus nos comparou muito com árvores que podem dar bons frutos ou maus frutos e riguemos com as lágrimas do nosso sofrimento com adubo dos aspectos menos felizes de nós mesmos ou mesmo que vejamos sombrios e feituosos de novo com foco na construtividade na racionalidade na responsabilidade e se nós não damos só frutos bons porque Jesus falou em linhas gerais didáticas conhece-se a árvore pelos frutos a árvore boa dá bons frutos a árvore má dá maus frutos consideremos de forma um pouco mais realista e adaptada aos nossos dias ele não poderia naquela época falar para todas as eras da humanidade de forma objetiva literal então consideremos que se parte dos frutos da árvore que nós somos aparecem mirrados alguns bichados alguns que foram parcialmente devorados por pássaros consideremos a maior parte dos frutos que geramos como nós estamos faceando os desafios as dificuldades as dores que atravessamos transformemos todas elas em adubo para a árvore de que nós somos árvore viva consciente que pode escolher os frutos até uma certa medida temos uma certa margem de manobra de livre arbítrio para que nós tenhamos assim uma posição mais conscienciosa judiciosa para transformarmos o lar pequeno onde vivemos as poucas pessoas com quem convivemos e o lar virtual das pessoas com quem contatamos processos de auto reforma e auto sustentação como se fosse uma alimentação recíproca uma perna está menos funcional a outra perna nos sustenta melhor para que andemos ainda que claudicantes para que avancemos ainda que tropeçamos para que nos levantemos tantas vezes quantas caiamos a Juan sua pergunta foi excelente Juan Cardoso sei que refletiu uma aflição um drama de todas e todos nós